Boa tarde, boa noite, sei lá. Seis horas é o meio, exatamente o meio de tarde e noite. Não sei o que dá quando é seis horas. Meu nome é Bruno Romano, vou fazer esse painel aqui chamado Como Vender Ideias. Na verdade, esse é um conceito que eu venho trabalhando há um tempo, que é uma mistura de um monte de coisa que eu vivenciei e aprendi. Mas o principal intuito é, eu tenho uma experiência, eu vou explicar exatamente assim, eu tenho uma experiência de comunicação, de marketing, de humor, de vendas e tal. Eu misturei tudo isso e tentei mostrar ou entregar o que mais dá resultado na hora que você quer é passar uma ideia pra alguém. Então, queria muito antes de começar a conhecer a realidade de vocês aí, pra saber como comentar isso. Mas basicamente a ideia é fazer um apanhado de várias coisas que eu vivenciei na vida que, na minha opinião, ajudam você a vender uma ideia. E quando eu falo uma ideia, o nome é de propósito mesmo, porque poucas pessoas percebem que venda é uma coisa na vida mesmo. Não é só vender produto ou serviço, toda hora a gente tá vendendo. Qualquer coisa que você vai falar pra qualquer pessoa, por menor que seja isso, ou por menos relevante é uma venda. E aí eu trouxe alguns conceitos aqui pra falar sobre isso. Então, a ideia é fazer uma apresentação, acho que no máximo meia hora aí, só pra passar o conceito geral. E depois eu queria fazer uma coisa mais prática, até pra vocês irem pensando aí, quem quiser exemplificar um caso, de repente a gente pode fazer alguma coisa, alguma brincadeira, de eu tentar ajudar, trabalhar num caso prático, e aí tangibiliza melhor o que cada pessoa vai absorver do conteúdo aqui. Então, pra começar a minha carreira, se botar no Google o meu nome, vai aparecer mais coisas de humor. Eu realmente... As coisas mais relevantes que eu fiz na vida foi relacionado ao humor. Por incrível que pareça, as coisas mais relevantes é tipo ir pro Faustão, é isso. Meio depressivo, achar isso que é a mais relevante da vida, mas tudo bem. Essa é a minha vida, não posso fazer nada. Mas, realmente, a maior parte das pessoas que me conhecem hoje é por conta do humor. Mas, o que quase ninguém sabe, é que a minha carreira mesmo profissional, a minha primeira experiência profissional da vida, foi num projeto pedagógico, que a ideia do projeto era levar o xadrez pras escolas particulares como uma disciplina, uma ferramenta de auxílio a desenvolvimento de raciocínio lógico, conhecimento espacial e tal. Uma coisa bem... Eu, na faculdade, conheci um cara que jogava xadrez, ele tinha uma revista de xadrez, e aí ele falou, pô, a galera tá me chamando pra dar aula e tal, e eu preparei junto com ele um projeto que visava trazer o xadrez na grade curricular das escolas, era uma coisa bem prática mesmo, pra ajudar as escolas a terem atividades extracurriculares que desenvolvessem alguma coisa pros alunos. Nesse período, eu tinha, sei lá, uns 19 anos, hoje eu tenho 31, vou fazer 32, semana que vem, então, tem algumas pessoas que já falam que eu pareço ser um pouco mais novo do que eu sou, com 19 anos, que é quando eu comecei isso, imagina a minha cara, né? Então, era muito foda eu, com 19 anos, ter que ter reunião com um diretor de colégios, tipo, centenários, em Recife, isso na época eu morava em Recife, e eu tinha que, de alguma maneira, vender pra aquela pessoa a ideia de que o projeto da gente era legal. E nessa época, eu comecei a estudar muito sobre vendas, eu percebi que a primeira lição que alguém precisa aprender na hora de vender alguma coisa é não focar extremamente no produto, no meu caso, que era o xadrez, porque as pessoas simplesmente não entendiam que eu queria vender. Eu ia vender e falava, não, o que tá falando é o Bruno, eu queria falar pra escola sobre um projeto de xadrez escolar, a galera falava, chaveiro? Tipo, as pessoas não faziam ideia do que porra era. Quando eu entendia que era xadrez, eu achava que era, tipo, pra fazer um torneio na escola, ninguém entendia o que era que eu queria vender, porque eu tava focando muito no que era o produto. E a gente fez um, uma, uma reunião com um grupo de, de educadoras, psicopedagogas e tal, pra ajudar a gente a levar o projeto pras escolas, de uma forma mais elaborada e tal, e elas começaram a falar pra gente do que o xadrez desenvolvia nas crianças. Porra, raciocínio lógico, conhecimento espacial visual, estratégia, não sei o que, várias coisas. E aí, depois que eu descobri os efeitos da parada, a minha abordagem mudou. Eu ligava pra escola e falava, oi, tudo bem? Meu nome é Bruno, tô ligando pra vocês aí, pra falar sobre um projeto que tem o objetivo de desenvolver nos alunos de vocês, habilidades como raciocínio, estratégia, pensamento espacial, visual, enfim, conhecimento analítico e tal. E aí, todo mundo, ô, beleza, o que é que você tem pra me oferecer aí? E aí que caiu a minha primeira ficha, que antes de começar qualquer processo de venda, ao invés de falar do produto, você precisa falar da transformação que vai ser gerada. Só peço uma ignorada no slide aí, porque não deu conflito de fonte ali, vai ter várias coisas que vai estar uma merda aí, mas não fui eu. Eu, depois do momento que comecei a vender o que o xadrez ia causar nas crianças, e não o xadrez, as portas, tipo, magicamente se abriram, assim, todos os diretores queriam falar comigo, e eu passei a ser aquele gurizinho que ninguém dava credibilidade, pra, porra, esse moleque falando de umas paradas que a gente se interessa, e tal, não sei o que, tipo, ficou até uma coisa meio sexy, assim, como é que esse cara tão novo sabe dessas coisas e tal? Então, a argumentação muda tudo. Essa é a primeira lição que eu aprendi na hora de vender qualquer coisa. Você não pode falar exatamente o que você vai vender. Você tem que falar o que aquilo vai causar naquela pessoa que você tá tentando abordar ali. E aí, nessa época, eu estudei, pra caralho, coisas de vendas mesmo, assim, essa bíblia de vendas aí, o Kotler, né, várias coisas. E depois, de um tempo nesse projeto, eu resolvi ir pra área que eu me encontrei, que foi a área de comunicação. Essa foto é da minha primeira agência, eu abri uma agência de publicidade muito nova também, então, comecei a ter mais contato com essa vida de comunicação, e eu acredito que publicidade é a prova viva de que você precisa saber vender ideias e não só produtos. Porque na publicidade, você não tem absolutamente nada tangível. Toda vez que você vai falar com o cliente, é só uma ideia da tua cabeça, é só um projeto que você tem ali e tal. O cara, você precisa saber muito preparar essa abordagem pra materializar isso na cabeça dele, ele entender o que vai acontecer e topar entrar nessa parada contigo. E aí, eu comecei a descobrir que realmente venda era uma parada que acontecia toda hora. Não só na hora que eu tava ali numa abordagem e tal. Principalmente pra gente como agência também, mais uma vez, muito novo e tal. A gente era obrigado a todo momento a estar falando caralho, a gente tá se vendendo bem agora? Como é que tá acontecendo e tal? E aí, isso vinha cada vez mais martelando na minha cabeça. Mas, recentemente, eu abri uma startup de educação junto com um amigo comediante também, Murilo Gan, lá de Recife. A gente começou junto na comédia. O Murilo tinha um curso presencial de criatividade, é um assunto que ele vem estudando, vem se aperfeiçoando cada vez mais. E aí, quando ele resolveu levar o conteúdo dele de criatividade, que ele vinha fazendo isso no mundo offline pra o mundo online, a gente já era amigo de muito tempo, eu tinha uma agência, trabalhava com marketing online e tal, ele me chamou pra o projeto, a gente iniciou isso do zero. Parece que é uma mudada de rumo bastante, porque é um outro empreendimento, casa um pouco com a minha primeira experiência que volta a trabalhar com educação, mas eu trouxe várias lições disso e basicamente a minha vida profissional se resume nesses três momentos. O projeto lá de xadrez, a minha vida de agência de publicidade e paralelo a tudo isso o stand-up comedy que sempre foi uma coisa eu nunca chamo de hobby porque eu trabalho profissionalmente com isso, eu tenho um espetáculo de comédia com mais dois amigos comediantes, eu faço show direto e tal, então é como se fosse uma segunda profissão, isso é uma coisa que poucas pessoas entendem ou lidam bem com isso, geralmente você está acostumado a não, tem que focar numa coisa, tem que fazer, se você faz duas coisas você não faz nenhuma boa, você faz as duas mais ou menos, se você tem que fazer umas coisas só, eu foda-se com esse conceito, eu estou bem com isso, eu faço duas coisas mesmo e trabalho com isso e eu acho que eu estou bem assim e isso é uma coisa que a maioria das pessoas precisam desbloquear também porque porra, dá para fazer um monte de coisa desde que você consiga conciliar e eu consigo, então minha vida é basicamente isso, que eu poderia traduzir isso em vendas, marketing e humor, como eu falei no começo, são as três áreas que eu tenho vivência, que eu já adquiri conhecimentos, que eu já estudei porque eu trabalho com isso e tal e é baseado nisso que eu cheguei nesse conceito de como vender ideias. Então, o que eu vou falar é como se fosse uma espécie de uma receita, quem quiser anotar pode ficar à vontade e como receita, quem gosta de cozinha, não sei se tem alguém aqui que gosta de cozinha, você sabe que não necessariamente você precisa seguir a receita à risca, você pode botar um toque seu ali ou você pode tirar uma coisa que você não gosta muito, receita é assim, então é para isso que serve o que eu vou falar aqui hoje, para te dar um monte de coisa na mão e você decide o que é que você quer ou não usar ou dependendo do que você acha interessante ou não para você. Beleza? Então vamos lá. Eu falei sobre receita, tipo, o que eu quis dizer é que você pode fazer o basicão, tipo um ovão mexido aí tranquilo ou se você quiser também você pode dar umas brilhadas aí, bota um bacon, uma cebolinha, um tomate e tal, fazer um negócio diferente. Então, vamos lá. Eu resolvi separar as coisas que eu tenho para dizer em três grandes grupos. O primeiro é a relação entre as pessoas que diz respeito a você e a pessoa que você está falando ou o grupo de pessoas que você está falando para vender essa sua ideia. A segunda coisa é sobre a ideia em si. Como preparar essa ideia, deixar ela linda, atrativa, de um jeito que todo mundo queira aceitar essa sua ideia. E a última é uma parada que eu chamo de venda bonita, que é justamente pensando nas pessoas que têm algum tipo de preconceito com vendas. Alguém aqui acha que vender é ruim, chato ou, sei lá, incômodo? Você pode falar, não tem problema. Você acha, quem mais? Você acha? Legal. Eu tenho uma visão um pouco radical com relação a isso que é. Eu tenho certeza absoluta, absoluta que você, 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 todo mundo que levantou a mão vende toda hora. Vocês já venderam pra caramba na vida de vocês. Em vários momentos que vocês nem perceberam que você está vendendo. O que eu me proponho a fazer é, primeiro, uma aceitação, então, uma parada meio coach aí. Aceita que você vende porque se você não aceitar, vai continuar vendendo sem aceitar. é melhor aceitar e a ideia é entender minimamente do assunto pra testar nas próximas vezes preparar uma abordagem melhor do que você vem fazendo já que você acha que vender é feio. Se você acha que vender é ruim ou feio ou estranho, provavelmente você não está se esforçando pra fazer uma abordagem legal, porque você não gosta disso. Mas, você já vende. Então, pô, não custa nada tentar entender o que se passa na hora de vender alguma parada pra fazer um negócio minimamente melhor. Eu acredito de verdade que a gente é traumatizado pela parada de vendas. Muita gente fala pra mim de, ah, eu odeio essas coisas muito vendedoras, sabe? Tipo o vendedor de shopping, você chega pra experimentar uma roupa, a pessoa fica empurrando, ah, tá linda, a roupa tá uma desgraça em você, a pessoa, nossa, tá ótima, tua cara, fica empurrando coisas pra você assim, aleatoriamente. isso gera na gente um bad feeling com relação à venda, assim, você fica, ah, odeio venda e tal, não sei o que, mas essas pessoas chatas que empurram coisas em você e tal, isso que elas estão fazendo, deixa eu te falar que não é vender, isso é ser chato. Tem pessoas sendo chatas pelo mundo inteiro em várias ocasiões e calhou de você encontrar uma pessoa sendo chata naquela hora que tá vendendo alguma coisa pra você. Então, não necessariamente vender é chato. por isso que eu faço questão de chamar essa última parte de venda bonita que é justamente coisas que eu acredito que podem deixar essa abordagem de uma forma mais sutil, mais leve, mais tranquila e tal. Então, é isso. Alguns avisos importantes, lembrar dessa parada de, ao invés de falar do produto, falar da transformação que vai ser causada na pessoa. Isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, mas que hoje o principal curso da empresa da gente, minha e do Murilo, chama Reaprendizagem Criativa, um curso de criatividade. É muito difícil vender criatividade, é muito difícil fazer as pessoas entenderem que elas precisam estudar criatividade, que é possível ser criativo, que você não nasce assim, que é uma técnica que pode ser apurada e que é útil pra qualquer ser humano, não é só coisa de artista ou de designer ou de arquiteto ou de não sei o que. É muito difícil vender, é muito, muito difícil. Então, a gente resolveu, ao invés de bater na tecla da criatividade, que é o produto, o nosso conteúdo que a gente usa pra atrair pessoas pra o curso de criatividade chama Habilidades do Futuro, que é um conteúdo que fala sobre as mudanças do mundo, como automação, inteligência artificial, robótica, essas coisas estão impactando o mercado de trabalho, estão mudando o jeito que as pessoas aprendem e usam as técnicas e trabalham e praticam e tal, e que se você não parar pra pensar e começar a se preparar de como essa mudança do mundo vai impactar o seu mercado de trabalho, você tá fora, você precisa se preparar pra isso. E que uma das principais habilidades pra esse futuro, que é uma habilidade que a máquina não tem, que é a habilidade de ser criativo, porque criativo é ser ilógico, a máquina é muito lógica, não tem vírgula, cada vez mais as máquinas vêm fazendo, mas ainda é uma distante da coisa humana mesmo, de ser mais louco, pirácea, ilógico e tal, e aí a gente acredita que no futuro criatividade vai ser uma das habilidades que vão fazer a diferença nos profissionais, certo? Faz sentido isso? Nesse momento todo mundo fala, porra, legal, entendi pra que serve estudar criatividade, como é que eu faço pra estudar? Aí a gente começa a desenvolver um assunto sobre o curso, então foco total na transformação, velho, você vai ser um profissional diferenciado, como? Ah, tá aqui, criatividade, é isso, não fala do produto, fala da transformação, a gente fez um curso chamado inquietos medita, o curso de meditação, se criatividade é difícil de vender, imagina a meditação, e aí pra fazer meditação a gente fez um negócio chamado teste pra inquietos, deu uma viralizadinha assim e tal, era tipo um quiz que você respondia, e aí no final dava você é inquieto nível X, provavelmente você já tá sentindo o impacto XYZ, tudo que acontece na vida de um inquieto, a pessoa tem vários problemas, e no final vinha, eu não sei se você sabe, mas uma das ferramentas pra trabalhar essa parte mais inquieta do ser humano é a meditação, ninguém entendia porque que precisava você dar meditação, e aí a gente começava um assunto sobre meditação, então lembrar disso sempre é muito, muito, muito importante, parece óbvio, mas pouca gente faz que é deixar muito, muito bem entendido qual é a transformação que o que você tá propondo ali vai gerar, certo? Lembra disso então, beleza, segunda coisa, verdade, tudo que eu vou falar aqui, tem uma linha tênue entre a coisa vendedora abusiva, entre aspas, assim, até meio mentirosa, e poder usar com integridade, verdade, então aí, cada um que cuide da sua integridade, eu não vou ser o fiscal disso, mas o que eu vou falar não necessariamente tem a ver com mentira ou com coisa assim desse tipo, porque você pode usar da maneira que você achar melhor, e pra finalizar, pras pessoas que acham que vender é feio, errado, ou chato, ou qualquer coisa, vamos pelo menos agora nesse momento aqui, abrir a cabeça pra a possibilidade de você ser uma pessoa que entende minimamente disso, pra gente fazer esse conteúdo funcionar, certo? Agora vai, caralho, tá enrolando pra caralho. Outra coisa, meu Instagram, às vezes as pessoas tiram foto de slide e tal, pra gravar e tal, e já que você tirou foto, posta no Instagram e me marca lá, só pra dizer que foi legal e tal, beleza? Vamos lá, agora vai de verdade. Quem quer ser minha cobaia? Alguém pensou numa ideia aí de vender? Quer fazer? Você que tem medo de vender e tal, não sei o que. Não, não precisa subir não, porque você tem vergonha, já percebi, tudo bem? Como é seu nome? Isabel. Bel. Isabel, Bel. Bel, me dá uma coisa, me dá uma ideia do que, sei lá, do que você trabalha, não necessariamente pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa, quero convencer minha amiga de tal coisa, sei lá. Eu trabalho com gestão de projetos de TI. Certo. E você, alguma vaga ideia de alguma coisa que a gente pode usar pra ficar exemplificando ao longo da palestra de, olha, Bel, você poderia nesse momento, quando abordar fulano, falar isso e tal, não sei o que. Você tem alguma coisa que passe pela tua cabeça, algum desafio, ou alguma coisa, que tipo de cliente você tem? Eu tenho, eu trabalho numa empresa de tecnologia pra rastreamento de carro. Certo. Carro em carga. Aham. Eu acho. E qual é a sua forma de abordar seus clientes? Conversa mesmo. Tá, mas é internet, rola alguma coisa? mas reunião. Reunião, indicação de algum cliente e tal? Na verdade, eu atendo só o público interno, né? Então, eu tenho que, na verdade, convencer o público de que o sistema que eu tô implantando, ele vai ser bom pro trabalho dele. Legal. O público da empresa que já contratou o seu serviço. exatamente. Certo. Porque tem uma barreira de uma vez contratado, a galera não quer usar o serviço. Tem resistência pra implantação, né? Porque acho que vai ficar vigiando eles ali. Exatamente. gente que vai controlar muito o trabalho dele, vai ter que prestar mais contas. Beleza, Bel. Vamos lá. Vamos falar primeiro da relação entre pessoas, tá? A primeira e talvez mais importante coisa que você tem que atentar na hora de vender uma ideia pra alguma pessoa. Na hora de começar ou mesmo antes de começar a abordagem de vender uma ideia pra pessoa. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, seja incrivelmente foda. As pessoas têm uma certa resistência a falar ou parar pra ouvir pessoas que elas questionam. Questionam no sentido de qualidade. Então, se você consegue de alguma maneira, aí o negócio é, não basta ser foda. De alguma maneira você tem que provar e mostrar pra aquela pessoa que você é foda naquilo que você faz. Obviamente, sem ser boçal, sem ser metido e tal. mas, mostrar que a pessoa minimamente pode confiar na pessoa que ela tá conversando porque aquela pessoa entende muito daquilo. Normalmente, as pessoas vão direto pra o produto, esquecem de se vender um pouco antes de começar a abordagem de venda do produto e isso é um passo que faz toda a diferença. Se a pessoa não achar você incrivelmente foda ou não achar que pode confiar naquilo que você tá falando, ela dificilmente vai dar credibilidade pra você. porque como é que essa pessoa chega do nada pra falar de um assunto então, por exemplo, se você tá numa primeira reunião com os motoristas, sei lá, a galera que vai usar ou que vai ser vítima, entre aspas, do sistema que você tá usando de segurança. você precisa nos primeiros minutos da sua abordagem ou nos primeiros segundos ali, mostrar que de alguma maneira você é uma pessoa que entende muito do que você tá falando, você já tem uma estrada nesse assunto, você já tem alguma história nisso realizada, você já tem alguma pessoa que mudou alguma coisa depois que passou a usar aquilo e tal, e isso não precisa ser muito enrolado. às vezes na primeira abordagem, você fala, bom pessoal, tudo bem? Eu sou a Bel, eu trabalho com X anos de segurança em transportes e tal, não sei o que, hoje em dia tem uma empresa de tecnologia que ajuda outras empresas a rastrear, a gente já rastreou mais de X cargas e tal, não sei o que, e eu tô aqui pra avisar vocês ou pra conversar com vocês sobre um novo método que a gente vai implantar aqui. Em 3 segundos, em 10 segundos, 15, você já falou, o neguinho já olhou e falou, pô, beleza, ela é a pessoa da tecnologia de segurança do negócio pra parar de acontecer. É muito sutil, mas faz uma grande diferença. Faz as pessoas que estão te ouvindo parar pra te ouvir pelo menos. Porque se você chegou e, eu sou a Bel e hoje a gente vai falar sobre segurança e não sei o que, beleza, se é Bel, qual Bel? Bel do que? O que você fez na vida pra falar de segurança? Lógico que as pessoas não vão questionar nesse nível, mas inconscientemente, se você fizer o inverso e mostrar que você é a pessoa que entende desse negócio, que já tem vivência nisso, que já tem resultado, como eu falei, de X pessoas e tal, não sei o que, ninguém vai falar pô, essa mulher é foda, hein? Sem nem te conhecer. Porque por causa de uma frase que você falou já mudou todo o jogo. Então, antes de começar uma abordagem, seja incrivelmente boa. E pra isso, você tem que ser realmente boa. Mais uma vez, verdade. Não vai ficar dando migué que, ah, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, não. Primeiro faz, seja muito bom no que você faz, depois você vai lá e fala o que você fez pra mostrar, pra provar que você realmente é muito boa nisso. Beleza? Segunda coisa, de alguma forma, as pessoas, sempre que eu boto essa palavra, eu fico meio sem saber se eu boto ou não boto a palavra. Porque gratidão é uma palavra que ficou meio bosta, né? Gratidão, uma coisa meio, sei lá, sempre que eu falo gratidão, imagino as pessoas ajoelhadas, fazendo assim, agradecendo o pôr do sol, não sei. Mas não é isso que eu tô falando. Gratidão é só o simples fato, literal mesmo, de fazer a pessoa ser grata a você por alguma coisa. Então, por exemplo, muitas vezes, antes mesmo de começar a sua abordagem nessa reunião que você vai apresentar as funcionalidades do serviço de rastreamento, você já poderia ter feito, antes deles saberem, sem ninguém saber, computando um gráfico da própria empresa, várias informações estratégicas de como o rastreio de carga pode usar na otimização de rota, pras pessoas trabalharem menos, trabalhar de uma forma mais assertiva, não necessariamente com o que a galera tá achando que vai ser, que é pra vigiar. Não, o que que pode rolar antes? E aí você já chega e já apresenta isso de uma forma, tipo, gratuita, nem faz parte do contrato, porque nesse momento todas as pessoas que vão utilizar o negócio já foram gratas a você minimamente porque você trouxe uma informação útil pra elas. Elas estão, de alguma forma, na sua mão de falar, porra, gostei dessa menina, chegou aí, se apresentou, deu um puta relatório pra gente, mudou a minha forma de ver as rotas que a gente faz, mudou o meu jeito de trabalhar, otimizou pra caramba o meu processo, tá, gostei dela, tá de boa, tá tranquilo. Ela tem um sentimento positivo com relação a você, é como se fosse uma balança. Quando você tá apresentando algo que vai mudar a vida dessa pessoa motorista, por exemplo, me avisa se eu tiver errado, mas eu tô chutando que seja um motorista. Primeiro que você já tá, a relação é de débito, o cara tá perdendo alguma coisa, ele tá bem no trabalho dele, para pra pensar, tô tranquilo no meu trabalho, fazendo o meu dia a dia aqui como sempre foi. Do nada, a empresa resolve instalar a porra do software que vai mapear meu caminhão pra tudo que é canto. Pô, tá que saco. Então, você já tá no débito, você já tá pedindo coisa pra ele. A pessoa chega lá numa reunião com você de apresentação de alguma coisa, ela já tá ali, e fala, meu Deus, agora já vem esse negócio que vai apresentar e tal, não sei o que. Se você alterna esse sentimento e entrega alguma coisa tão valiosa pra ela que ela se sente no débito, já mudou completamente o jogo. Ela já passa, ela meio que se sente na obrigação de te ouvir só pela informação que você deu. Pô, a pessoa já me trouxe várias coisas aqui pra mim, um puta relatório, mudou completamente. Agora, o mínimo que eu posso fazer é ouvir o que essa pessoa tem pra dizer, entendeu? É como se fosse a gratidão mesmo, é falar, velho, fala aí o que você quer, vai, você já me quebrou um puta galho, entendeu? A gente faz isso, por isso que eu falei que você vende o tempo todo. A gente faz isso na nossa vida, cara. Toda hora a gente faz isso na nossa vida. Quantas vezes você não fez um favor pra alguém ou algo que estivesse acessível pra você mesmo, não é puxar saco não, alguma coisa que pra você é fácil, mas que alguma pessoa falou, cara, putz, não acredito que você fez isso pra mim, velho. Caralho, eu não sei nem como te agradecer, foi muito bom. Nesse momento, a pessoa já tá em débito com você, não é você que tá em débito com a pessoa. Se você depois disso pedir algo pra ela, é muito provável que ela aceite, por mais difícil que seja pra ela. Porque ela já tá com uma relação ali, aparentemente, te devendo alguma coisa, entendeu? E fazer isso de forma íntegra, lógico, é super positivo pra abordagem de vender ideias. Terceiro, confiança. a pessoa não consegue tomar uma decisão de aceitar o que você tem pra dizer pra ela sem que ela confie no que você esteja falando. E pra isso, como mostrar que ela pode confiar no que você esteja falando? Bom, depois que a Bel já mostrou que entende tecnologia, depois que a Bel mostrou um puta relatório que pode ajudar muito o dia a dia do cara, que ele vai, de alguma forma, otimizar o trabalho dele, economizar horas, trabalhar menos, ou trabalhar de uma forma mais assertiva, ou render mais com as mesmas horas de trabalho que ele tem e tal, não sei o que, a pessoa precisa confiar no que você tá propondo. E como é que confia? Cara, prova. Prova que isso funciona. Prova que o que você tá me propondo é bom pra mim. Prova que eu posso confiar no que você tá falando. Então, por isso que tem tantas empresas que fazem muitas campanhas de falar pra cliente dar depoimento, estudos de casos sobre coisas, fazer palestras com apresentativas em lugares que tem um evento que tem tudo a ver com aquele nicho daquela pessoa e tal, porque tudo isso vai reforçando a confiança na pessoa. É como se a gente, é um instinto natural de a primeira vez que você se depara com uma marca ou com alguém que tá te vendendo alguma coisa, você fala, pô, será que isso aí mesmo, velho? Sabe, aquela história de meio que tá muito bom pra ser verdade isso? Entendeu? Sei não, o que essa pessoa tá querendo? A prova mata esse negócio. O processo de tomada de decisão, a gente vai falar muito sobre isso aqui, ele é meio doloroso, ele é meio desconfortável pra quem precisa tomar essa decisão. Se você deixa ele mais seguro pra pessoa e através de confiança, tende a melhorar bastante o processo. Beleza? Vou falar um pouquinho das ideias. pode falar. Fala no microfone aí. Com licença, primeiramente, boa tarde. Só pra, meu nome é Inácio e tem uma dúvida. Se você não tem um portfólio forte o suficiente anterior, resultados que antecederam, por exemplo, é muito comum isso em startup. Sim. Que às vezes você tem que ficar procurando dados e às vezes dados são de outras pessoas ou até uma empresa de consultoria. É o meu caso que a gente não fez muitos trabalhos antes. Qual exatamente o que é? É uma consultoria de engenharia, de produção e automação. Tá. Então, o teu objetivo é melhorar o processo de produção das indústrias. Sim. É isso? Isso. Você tem algum contato com a indústria? Você conhece alguém que esteja em alguma indústria trabalhando? Por que você é desse nicho? Por que você é dessa área? Você é só formado nisso? Eu faço engenharia, sou da empresa Júnior do Cefet, do Rio de Janeiro. Empresa Júnior é um órgão ligado à faculdade, certo? Sim, é uma empresa só de estudantes. Tá. A faculdade conseguiria de alguma forma ligar vocês a alguma indústria pra fazer um trabalho mesmo que voluntário só pra testar a sua hipótese? Porque sem testar a sua hipótese de que a tua consultoria funciona, você não pode vender a tua consultoria, concorda comigo? Porque você não sabe se ela funciona, certo? Sim. É o clássico MVP de startup, vamos testar, vamos validar, vamos ver se tem gente querendo isso e tal, não sei o que, concorda? Sim. A faculdade conseguiria fazer uma ponte com você, com alguma indústria, alguma coisa? A faculdade em si não, nós vamos correndo atrás mesmo das indústrias. Mas você acredita que é possível alguma indústria, por menor que seja, de médio porte, não precisa ser uma puta indústria, mas uma indústria normal que tenha um processo de produção ali minimamente organizado pra que você consiga aplicar o que você acredita que a consultoria funcione e possa gerar qualquer tipo de resultado pra essa empresa. Você acha possível isso? possível, mas custoso. Por quê? Porque um projeto de baixo nível custa alguns milhares de reais. Ou a gente teve um case... Custo de quê? De equipe ou de custo mesmo de... Custo de equipe, transporte, o software pra isso, equipamentos pra comprar, então a gente tem muita dificuldade até pra convencer a pessoa de comprar o equipamento que a gente está sugerindo, por exemplo, A minha opinião é que você deve validar o que você vai oferecer como produto. É impossível haver alguma transição financeira, alguém pagar pelo serviço que você nunca nem testou se funciona. Pra mim, isso tá errado. Você tá pulando uma etapa que é a etapa de validação do negócio. Saber se realmente a parada faz sentido pra aquelas pessoas ou pra aquele grupo de empresas. Esse processo envolve custo, eventualmente. Como se eu fosse abrir qualquer empresa, qualquer negócio eu teria que ter minimamente um custo inicial ali e tal. Que bom que o seu custo é só de equipe, porque mesmo que o cliente, a indústria, não aceitar a sua sugestão de investir num mega equipamento, você pode minimamente provar que a sua consultoria deu algum impacto ali porque mudando algum processo, otimizando alguma coisa, sempre tem alguma ideia que pode ser feita ali no negócio, no teu caso específico, que não envolva algum investimento pelo menos alto, alguma coisa que vai viabilizar o processo. Isso pra mim é a prova. Isso pra mim é minimamente saber que o negócio deu certo. Se você não tem isso, realmente você precisa ter isso pra fazer um tipo de abordagem mais profunda e que gere confiança na pessoa. É a mesma coisa o dilema do estagiário. O cara às vezes não consegue arrumar um estágio porque nunca teve um estágio. A empresa fala como é que eu vou contratar o cara que nunca teve nenhuma experiência profissional? Aí o profissional fala como é que eu vou trabalhar se ninguém quer me dar a primeira chance? Eu particularmente me ferrei nisso quando estava na faculdade e mesmo fazendo marketing e comunicação topei trabalhar numa imobiliária que foi o que me aceitaram pra poder chegar na imobiliária e falar o que é que eu posso fazer do meu melhor aqui de mudar essa parada aqui do ponto de vista de marketing e comunicação mesmo que eu nem fosse de marketing e comunicação eu era tipo atendimento assim e aí fui aos poucos construindo entre aspas a minha imagem com a imobiliária e consegui numa renovação de contrato já ir pra uma área meio de marketing e quando eu cheguei pra ir pra uma agência de publicidade pra estagiar eu já cheguei e falei ó fiz uma ação XYZ resultado isso aquilo outro e tal e a agência falou beleza posso confiar nesse cara tem alguma coisa pra me apresentar então mesmo que envolva algum tipo de investimento é preciso não só pela prova mas pela validação do negócio você tem que ter alguma experiência que te prove que aquilo faz sentido entendeu que aquilo funciona beleza vamos lá ideias como preparar a sua ideia de uma forma que ela fique mais atrativa primeira coisa racionalidade as pessoas viajam pra caramba nas ideias e precisam estar um pouco mais aterrizadas e provar depois de que você falou olha gerei esse esse resultado nas empresas que eu atuei tornar o negócio racional é falar então já que vocês motoristas da empresa X tem os problemas de XYZ e na outra empresa eu resolvi o problema de Y e aqui tem uma oportunidade pra fazer isso e o meu software tem aquilo ali não sei o que e a empresa tá disposta a investir não sei o que lá eu acredito que esse é o momento ideal pra gente fazer isso ser racional é tipo todo raciocínio que passa pela tua cabeça antes de você procurar alguma coisa joga na mesa ao invés de ficar só na tua cabeça aquilo de como eu vou estruturar aquilo como é que eu vou preparar como é que eu vou fazer tudo aquilo não pelo contrário valoriza esse processo de chegar nesse resultado porque as pessoas vão pensar como você não realmente analisando aqui por A mais B faz muito sentido fazer isso agora porque ela trouxe todos os dados é o momento ela gerou esse resultado é a nossa necessidade perfeito casou não deixe que a pessoa faça esse processo que você fez porque se depender delas elas não vão fazer então ser racional é expor a ideia de uma forma absurdamente entendível que todo ser humano consiga concatenar por A mais B que aquilo faz muito sentido acontecer naquela ocasião ali segunda coisa valoriza a oferta que você tem para fazer normalmente quando você precisa fazer a oferta que eu falo é tipo o que você vai propor então no caso da Bell se ela quer propor que as pessoas utilizem o software não é uma oferta como eu falei de dinheiro envolvido não necessariamente tem que ter dinheiro envolvido não é uma transação porque essa coisa já rolou lá atrás você está falando de uma implantação então valorizar a oferta é o que é que eles tem que fazer beleza qual que é a chamada para a ação o que é que eles vão agora beleza galera então é isso pá essa é a oferta é a proposta que você tem para fazer é a ideia que você vai jogar ali muitas vezes você só fala a ideia que você teve e beleza uma coisa que funciona muito é explorar dois ou três outros caminhos que seriam verdadeiros e que seriam mais difíceis do que você está propondo então por exemplo galera para os motoristas pessoal é o seguinte geralmente uma implantação dessa dura seis meses estou chutando tá Bel só para exemplificar geralmente uma implantação dessa dura seis meses e a gente precisa fazer um acompanhamento pessoa por pessoa precisa que um membro da minha equipe trabalhe com vocês durante uma semana para validar se o negócio está fazendo sentido ou não mas como é uma coisa muito demorada e como esse negócio de trabalhar uma pessoa do seu lado às vezes é chato porque atrapalha o seu dia a dia a gente desenvolveu uma maneira diferente de fazer a parada que dura apenas dois meses e todo acompanhamento é feito digital no aplicativo que a gente desenvolveu ou seja você projetou um cenário que seria mega negativo para aquela pessoa uma puta demora uma pessoa colada no pé dela toda hora ali enchendo o saco e tal não sei o que jogou de seis para dois meses e jogou de uma pessoa colada para um clique deu para perceber como a minha oferta ficou muito valorizada perto do que poderia ser e isso é muito possível de pensar desde que você consiga explorar três ou quatro cenários antes de preparar a sua abordagem e aí você joga esses cenários na mesa mais uma vez ao invés de deixar que a pessoa pense não, mas pelo menos poderia ser pior não sei o que não, você fala gente, poderia ser pior entendeu? não dessa maneira mas projetando cenários isso é o clássico de varejo de cem por vinte e três o negócio custava cinquenta mas você olha e fala pô, de cem por vinte e três vale a pena entendeu? então dá para fazer isso com ideia também não é só com preço que pode fazer isso dá para fazer isso com tudo que você quiser terceira adicione emergência toda vez que você pede para uma pessoa tomar uma decisão isso é um processo bem estressante desconfortante ela não está afim de fazer aquilo e a tendência natural do ser humano assim como vários outros problemas que a gente tem na vida para resolver é procrastinar e aí se você não tiver alguma coisa que ajude a pessoa a fazer aquilo naquele momento provavelmente você não vai ter a resposta dela e aí ela vai se meter num turbilhão de problemas que ela tem na vida e a resposta que você quer vai ficar perdida lá em alguma coisa do universo ali que você não sabe então Bel se você tem que falar para a galera pessoal enfim com essa solução que a gente encontrou do aplicativo a um clique faz e a implantação em duas semanas é ótimo reduz de seis meses para duas semanas por outro lado a gente precisa começar o quanto antes então falei com a empresa segunda-feira a gente vai começar o processo e tal você justificou de alguma forma precisa fazer agora não tem como viu pessoal então vou deixar essa ideia aqui para vocês pensarem e depois a gente conversa fudeu não vai acontecer o negócio não vai acontecer tem que ter uma parada tem que ter o deadline publicidade só trabalha assim eu trabalhei em agência um tempão e a gente só fazia parada de última hora porque a gente tem que cumprir o prazo você não faz quando você está de bobeira uma parada que não tem prazo então tem que de alguma forma adicionar um dia um momento uma hora um prazo estuda bem o que vai acontecer para não deixar faltar isso na abordagem vamos lá última etapa o que eu chamo de vender bonito vender bonito é fazer essa coisa de uma maneira mais um pouquinho diferente para não causar esses sentimentos que algumas pessoas tem aqui de que isso é chato primeiro ser extremamente leve Bel você não precisa só porque vai ter a reunião eu estou falando não precisa assim não sei o teu caso exatamente mas eu acredito que você não precisa o que a maioria das pessoas pensariam de putz essa reunião é importante de implantação vou meter um blazer aqui um terno fazer um negócio cheio de slide bonito numa sala que tem que ser não sei o que não de repente você pode propor uma dinâmica diferente para o negócio de repente você pode chegar do jeito que você se veste mesmo que as pessoas vão se identificar com você de repente dentro da sala pode ter alguma coisa acontecendo pode ter um coffee diferenciado você pode chamar alguma outra pessoa para fazer uma apresentação com você para ficar uma coisa mais leve mais engraçada alguma coisa assim eu coloquei leve e não coloquei engraçado porque apesar de eu achar que o humor é uma excelente ferramenta para ajudar as pessoas venderem ideia nem todo mundo acha que tem afinidade com isso que eu não quero ser engraçado tá tudo bem ser leve é diferente ser leve é não ser é não ser sabe tipo formal demais as pessoas ingestam o processo de uma maneira que ninguém fica confortável porque aquilo ali tá muito engessado não é a vida real aquilo parece que é uma fenda abrir uma fenda no universo e tá rolando uma coisa ali que tem um protocolo pra acontecer ali todo mundo tem que ficar em silêncio tem a pessoa ali na frente e não sei o que então não cara isso dá um gelo que é desnecessário pra relação então faz uma parada uma abordagem diferente leve e provavelmente mais sutil que as pessoas se sintam mais confortáveis segundo conforto as pessoas que precisam tomar alguma decisão porque você tá querendo não são obrigadas a assumir os riscos dessa decisão que ela tem pra tomar por quê? porque você que tá querendo não é ela você que tem que cobrir todos os riscos todas as possibilidades de se dar errado é responsabilidade tua não da pessoa porque a pessoa tá ali vivendo a vida dela na boa tranquila é você que tá pedindo pra ela fazer alguma coisa que você quer que ela faça então tudo levanta tudo que pode dar errado nessa relação tudo que pode acontecer de merda no processo de depois que a pessoa te disser sim todas as possibilidades levanta lista tudo estuda bonito como resolver todas elas e na hora de apresentar a ideia você pode até no no sentido de ser leve pode até falar explicitamente eu sei que vocês estão pensando agora pô negócio de aplicativo não vai dar certo pra mim negócio de um clique ah esse negócio pô se é seis meses agora reduziu pra duas semanas será que vai dar certo não sei o que levanta tudo que pode estar passando de negação na cabeça das pessoas e fala como é resolvido pessoal negócio de aplicativo realmente realmente tem gente que tem um pouco menos de habilidade pode não dar certo o nosso objetivo foi facilitar a vida de vocês deixar o negócio a um clique mas realmente tem gente que não consegue se acostumar com isso então pra isso a gente desenvolveu um 0800 que tá à disposição de vocês você pode ligar a qualquer momento e você fala ó deu bosta no aplicativo aqui neguinho vai te ajudar resolve se for preciso entra na sua tela faz por você resolve velho resolve todas as possibilidades de dar errado o negócio ou de falhar por algum motivo tem que ser responsabilidade sua não da pessoa que tá fazendo certo porque a pessoa tá ali de boa e você que pediu pra ela fazer aquilo então você tem que se responsabilizar e por último faça diferente a maioria das pessoas por isso que causa essa sensação de que ah vender é chato errado ou é pentelho e tal não sei o que fazem de uma forma clichê que é chata e que é burocrática e que não traz nada de novo e tal então se você parar pra pensar de todas as maneiras possíveis de se fazer uma abordagem fazer levantar todas as maneiras e começar a olhar pra ela bom beleza vamos ver essa maneira aqui então de que maneira uma pessoa dá um treinamento numa empresa que tá implantando um software de segurança vamos levantar todos os padrões aqui geralmente ela vai lá com slide ela fala tal coisa ela começa por isso ela fala aquilo outro levanta tudo levanta tudo aí depois você olha pra aquilo e começa a condenar o que eu posso tirar daqui sem comprometer o resultado o que eu posso eliminar dessa abordagem sem fazer que a abordagem não fique pobre ou sem comprometer realmente o resultado que eu quero tira o negócio tira o negócio começa a tirar faz com post-it que é ótimo você pode ficar rodando pra lá e pra cá depois que você tirou todos os negócios você já tem ali as coisas fundamentais de uma abordagem dessas coisas fundamentais que sobrou leva pra outra coisa pra outro espaço e fala como que eu posso fazer essa coisa fundamental de uma maneira diferente percebe como o processo é meio desgastante mas é um processo profissional de como fazer uma parada diferente se você fizer isso de uma maneira diferente provavelmente esse processo vai ser extremamente surpreendente e vai gerar muito mais resultado as pessoas vão engajar muito mais a fazer ele certo era isso que eu tinha pra passar eu queria eu só botei aqui o negócio que eu fiz esse foi o jeito que eu pedi minha mulher em casamento eu não tinha nem pedido ela em casamento a gente só tinha decidido casar mesmo aí pra não ficar faltando convite de casamento eu mandei um buquê com um x imenso sim e um não bem pequenininho assim então isso poderia eu trouxe isso aqui não pelo pedido de casamento mas assim como entregar pras pessoas sabe alguma coisa na mesa delas que seja uma grande piada e que seja um jeito que as pessoas falam ah que legal um jeito que ela fez diferente e que gera uma aceitação melhor certo são coisas simples não precisa nem gastar dinheiro às vezes um bônus track que eu sempre deixo aqui é eu falei que ia falar sobre essas coisas aqui mas vou falar mais uma coisa que é muito muito importante pras relações futuras entrega um pouquinho mais do que você prometeu que entregar isso faz com que as pessoas criem um sentimento de porra muito legal esse cara a gente nem pediu isso a pessoa entregou ou então porra a Bel veio aqui fez uma reunião falou que ia ser segunda-feira falou que ia ser duas semanas foi uma semana e meia sabe tipo foi incrível foi maravilhoso e tal isso as próximas abordagens vão ser muito bem impactadas por esse processo certo então beleza se eu pudesse falar três coisas pra você lembrar da palestra seria seja incrivelmente foda no que você faz entregue muita qualidade diante de qualquer coisa seja muito racional mostre pra pessoa o raciocínio por trás daquela decisão que você tá propondo e seja extremamente leve as pessoas estão cansadas de abordagens chatas pesadas engessadas e o mundo tá cada vez mais caminhando pras paradas diferentes mais leves e que tendem a deixar uma coisa mais tranquila pra todo mundo beleza é isso meu nome é Bruno Romano espero que vocês tenham gostado tem um tempinho pra perguntas? então vamos lá três pessoas que iam aplaudir aqui se vocês querem aplaudir pode aplaudir eu cortei o aplauso vamos lá tem alguém que tem alguma pergunta? fala aí desculpa achei que tava o microfone rodando aí já nem perguntei boa noite às vezes algumas ideias algumas inovações geralmente são não bem recebidas porque elas podem trazer desemprego podem trazer exclusão daquelas pessoas que não acompanharam o ritmo daquela inovação e aí dentro dessa ótica qual seria a forma ou uma um outro caminho pra gente conseguir levar uma inovação uma ideia e não causar esse desemprego ou já propor um realinhamento dessas pessoas que vão estar sendo impactadas pela essa ideia tá quando a gente fala de vender ideias fica claro que a gente tem uma relação entre pessoas que seja de uma pra uma ou de uma pra muitas na relação de uma pra uma que seria uma pessoa que vai implantar a sua tecnologia por exemplo que vai causar desemprego de algumas pessoas pode aplicar exatamente o que eu falei aqui que vai dar certo certo? você vai vender alguma coisa que vai impactar o emprego de algumas pessoas alguém vai comprar essa coisa tua pra essa pessoa que você vai vender tem vários argumentos aqui inclusive você não precisa ter mil funcionários só precisa ter 250 a pessoa vai comprar é a razão é ser racional é deixar o negócio racional ali na hora de vender pras pessoas vão sair é foda fazer isso porque as pessoas vão realmente perder o emprego se você tem tem dois caminhos o caminho é eu quero eu quero ajudar as empresas a inovar através da minha tecnologia só que isso vai causar desemprego tudo bem ônus e bônus você foca na empresa que você vai vender e o desemprego é um outro problema agora eu quero fazer isso de uma forma íntegra suave eu não quero que as pessoas odeiem a minha empresa porque eu estou gerando desemprego aí realmente você precisa elaborar alguma forma de que essas pessoas que perderiam esse emprego entre aspas sejam beneficiadas se é que isso é possível com esse processo mesmo que seja através de recolocação profissional através de falar galera realmente esse negócio de tecnologia é uma parada que não tem mais como voltar dia ou noite isso ia acontecer e pra que vocês não sejam prejudicados a gente gerou essa solução XYZ aqui que vai resolver esse problema de desemprego pra vocês e aí pode ser uma coisa até transição de trabalho ou até uma coisa mais profunda do tipo nós vamos fornecer um encaminhamento profissional pra 100% das pessoas que vão ter o emprego afetado com isso pra que vocês consigam se recolocar no mercado de trabalho aí cara é da solução pra esse problema mas pra empresa que você vai vender esse problema entre aspas pode ser o catch da proposta pode ser o que a empresa vai querer exatamente por causa disso porque vai reduzir custo pra eles entendeu então depende muito do caso fala Bel vou aproveitar que eu tô falando aqui como que você aplica isso numa entrevista de emprego que é o momento que você tem que vender pra uma pessoa em tão pouco tempo e convencer ela de que você é o melhor profissional pra ela naquele momento tá algumas pessoas se preparam mal pra entrevistas de emprego o ponto um que eu falei que é o negócio de ser foda numa pessoa se coloca no lugar da pessoa que tá entrevistando ela tem 40 pessoas pra entrevistar naquele dia ela tá exausta ela tá de saco cheio de fazer aquilo mas ela tem que fazer porque ela precisa encontrar uma pessoa é se a maioria das pessoas como eu acredito porque eu entrevisto gente pra caramba não são incrivelmente fodas eu acho que o ponto que mais conta na hora da entrevista é o primeiro que eu falei como você é foda numa entrevista de emprego cara você tem que saber de tudo da empresa vasculha a vida inteira da empresa quais são os valores da empresa o que ela preza num bom profissional qual é a missão da empresa pra que ela existe como é que isso acontece sabe exatamente clareza do que é a vaga só o fato de você falar antes de começar a entrevista a pessoa oi tudo bem então então Bel a nossa vaga você fala escuta só um minutinho você podia dar clareza da vaga pra mim assim bastante assim do que é a função qual perfil profissional você tá buscando você fazer uma pergunta já deixa a pessoa de sabe numa outra resposta que você vai dar que ela vai falar não então a vaga é XYZ você fala então eu pensei nisso que como um dos valores da empresa é ser humanidade não sei é é bem estar da natureza é eu prego por isso eu sou uma pessoa que levo isso muito a sério e o meu objetivo era não trabalhar numa empresa pelo simples fato de trabalhar trabalhar numa empresa que tem fit com os meus valores pessoais eu acredito que eu tenho muito a agregar aqui porque o que a empresa acredita é exatamente o que eu acredito fazer alguma coisa sabe então tipo a abordagem de um jeito diferente com certeza vai causar no mínimo um destaque de você porque tá todo mundo vindo aqui e você pum foi pagar e ela vai continuar entrevistando outras pessoas no final do dia ela fala pô tem várias pessoas boas mas caralho a tal da Abel é foda a bicha tem tudo a ver com a gente tem tudo a ver a mulher falou tudo todos os nossos valores todas as nossas propostas tudo clareza especial assim do que é a vaga sabe total do que tá acontecendo pra mim de tudo que eu falei ser incrivelmente foda eu começo contando uma entrevista de emprego rapaz beleza bom cara seguinte eu eu concordo contigo com o que você falou sobre vender ideias mas principalmente pro pequeno negócio eu acho que isso rola claro você acha que funciona da mesma maneira se você tem uma startup uma empresa de grande porte porque quando a gente começa a falar de pequeno negócio a gente imagina um barquinho no oceano e é fácil a gente fazer manobras e quando a gente fala da grande empresa um transatlântico é difícil de mover o que tu acha cara você teve alguma experiência com grande empresa que te fez acreditar que é mais difícil ou é só uma ideia eu tô bom tem uma startup e quando ela começou cara quando faturava 10 mil por mês era facinho era muito mais fácil a gente atrair não sei não sei porquê e conforme ela foi crescendo e chegou numa maturidade parece que a gente começa a entrar num estado de estagnação que você não tem mais aquela curva de vendas ela fica meio sabe constante certo eu acredito que sim que é possível porque todo o processo de vendas é feito através de uma abordagem seja ele pessoal no tete a tete e aí fica bem mais simples fazer tudo que eu falei porque é uma conversa é muito importante falar que isso que eu falei são coisas pra você anotar e lembrar e praticar mas não necessariamente precisa ser um script a ser seguido a risca uma coisa que tem que ser daquele jeito e tal não isso flui naturalmente na conversa como eu falei o exemplo da Bel aqui na entrevista você tá falando na entrevista ah pois é eu sou formado na FIAP e tal não sei o que e na verdade me interessei pela vaga porque um dos valores da empresa é meio ambiente e essa é uma das coisas que eu acredito muito você jogou no meio da conversa não precisa ser então veja só uma das coisas da empresa é meio ambiente lembra que eu falei de ser leve então o negócio de numa conversa é muito simples resolver tudo o que eu falei aqui quando a abordagem de venda da empresa não é num um a um numa conversa é no digital por exemplo como a gente faz você precisa criar o que a gente chama de funil de conversão funil de vendas clássico mas a gente olha como se fosse um funil de consciência as pessoas como eu falei sobre transformação e produto pode ser que as pessoas não saibam que ela precisa do seu produto ou do que você vende e o funil de consciência é de um estágio de levar a pessoa que não sabe que tem um problema ou seja a pessoa que não sabe que precisa estudar criatividade ela nunca pensou nisso e aí qual é o conteúdo que eu tenho para esse estágio do funil de consciência um conteúdo sobre mercado de trabalho do futuro aí essa pessoa consumiu esse meu conteúdo a partir desse momento ela sabe que ela tem um problema certo? ela sabe que o mundo está mudando e que criatividade é um grande diferencial para ela tem um problema preciso ser mais criativo certo? ela tomou consciência do problema o próximo estágio do funil é a consciência da solução do problema dela se ela sabe que ela precisa estudar criatividade ela vai começar como é que eu faço essa criatividade? bota no Google como estudar criatividade ela vai se deparar com os três artigos como ser mais criativo não sei o que até que ela se depara com o que você vende por isso que é importante manter uma estratégia de conteúdo bem feita na internet porque as pessoas precisam se deparar com o teu conteúdo uma vez que ela se deparou com o que você vende ela falou beleza tinha um problema estudar criatividade encontrei a solução tem esse curso aqui que é possível estudar criatividade o próximo estágio é uma consciência da oferta do produto como funciona o curso quantas horas como eu pago quanto custa como é que eu faço tem certificado não tem e aí velho ela já está muito dentro do teu funil porque se ela está com dúvida de venda é isso aqui para converter a pessoa entendeu então dependendo da abordagem como você falou uma grande empresa que não é uma coisa muito tete a tete aqui é você ter consciência total de qual funil de consciência de problema que as pessoas que se deparam com a tua empresa estão para oferecer o conteúdo certo para ela ir passando de estágio do funil a gente chama de conteúdo de qualificação se ela não tem clareza do problema que ela tem e muito menos da solução que você tem para esse problema ela nunca vai querer comprar o teu negócio ela precisa estar qualificada a saber que ela tem um problema e depois qualificada a saber que você é o melhor para resolver esse problema para ela beleza mais alguma não acabou né acabou o tempo ah beleza acabou o tempo quem tiver dúvida vou estar aqui do lado do palco conversa gente muito obrigado espero que tenha ajudado vocês aí com o conteúdo obrigado mesmo valeu